Que Deus me amando, é com Deus, é com Deus Que pensa a mim e se eu deixar com você Esse é o seu Eu não arrepiço 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 Que Deus me sempre Eu nunca vim Que Deus me amando Eu só tenho até o fim Sonhar Por quem é ele? Por Contigo Eu não arrepiço Eu não arrepiço Minha querida Viver Pensando Em ti Só tem Viver Te amando Seja Te amando Eternamente Seja Te amando Seja Te amando Eternamente Seja Te amando Seja Te amando Te amando Te amando Ao Seja Te amando Na Obrigado.